Como sabe que foi um crime? Saber saber não, sim. Mas de certeza acabou de descobrir. Ana, Deus te queira ser desburgo. Este é o membro de um estrangeiro. O que é que lhe disseste? Adriana Alves O que condenamos? Precisa de alguma coisa? Elliot Alex Não és o tradutor-intérprete? Sim. Foi nessa qualidade que a administração requisitou os meus serviços. Com quem estavas a beber whisky? Alberto Magacela Cláudia Semedo Esta terra é estranha demais para mim. Estranha ou diferente? Se é de explosões que quer saber, eu lhe digo até os responsáveis. A minha conclusão só pode ser uma. O culpado é você. O homem está protegido, Estevão. Toda a noite, sua mãe e eu cantávamos aos flamingos para que trouxessem o sol de volta a este lado do mundo. Você percebeu alguma coisa do que se passa nesta terra? Mas não se pode perceber tudo na vida. Uma vez branco, sempre branco. Baseado no romance de Mia Couto, O Último Voo do Flamingo. Um filme de João Ribeiro. O Último Voo do Flamingo. Nos cinemas a 16 de setembro. Um filme de João Ribeiro. Um filme de şuando parece que construiu a Caminho. Obrigado.